E hora de acompanhar o segundo dia do Caminhos do Marchador em Jericoacoara. A prova de marcha a campo começou na praia e o percurso passou por um parque ambiental da região. Dá só uma olhada. Vizinho ao município de Jeri está Cruz, onde fica a Praia do Preá. Este foi o cenário da prova de marcha a campo. Mas o dia era especial. E é muito bom essa cavalgada que vai ser na beira da praia. Não tem como estragar o dia, né? Tanto pode chover como fazer sol. Vai ser bom demais. Um instante de contemplação. Eu estava sentado aqui olhando para o mar e isso acaba muito. E eu gosto muito dessa paisagem aqui. E estava aproveitando enquanto não começa a cavalgada. A Praia do Preá é um paraíso banhado pelo Oceano Atlântico. A água tem um tom assim turquesa. Difícil de descrever. As ondas podem chegar até 2 metros. Os ventos aqui variam entre 42 a 55 quilômetros por hora. Olha aí nossos competidores. Prontos para começarem os trabalhos. Para facilitar a dinâmica com o árbitro, vocês vão a passo, curtindo o passeio, certo? E o árbitro vai estar sempre à frente fazendo a montaria. Sempre por ordem de colete. Então fiquem atentos para o número do colete que está sendo julgado. Para você ir ficando e se aproximando ao árbitro. E as avaliações começaram antes mesmo da partida. Praia do Preá rumo ao Parque Nacional de Preservação Ambiental de Jericoacoara. E por essa imagem podemos ver nosso destino ao fundo. Conhecida como serrote, a formação rochosa se localiza ao nordeste da vila de Jericoacoara. É o ponto culminante do Parque Nacional de Preservação Ambiental. Até lá, 12 quilômetros. E em meio aos banhistas, os marchadores seguiam imponentes. Estou vendo que você está filmando aqui a cavalgada com os animais. O que você está achando? Estou achando muito interessante. Eu já viajei pelo Brasil todo. É a primeira vez que eu vejo isso na praia. Muito legal o evento. Chegamos próximos ao tanque da sereia. De repente, a paisagem mudou de cara. O céu, que era azul, ficou num tom mais forte. E aí... Teve a ajuda do tempo. Está bem nublado. O sol de ontem estava bem quente. Hoje está melhor para os animais. Eu acho que a gente vai ter um dia bom, uma avaliação boa dos animais. E espero que todo mundo que veio de fora tenha gostado do nosso Caminho do Marchador. Foi num riacho doce que os marchadores se refrescaram. E renovaram as energias. Na praia, nada atrapalhou os competidores e os banhistas que pararam em frente à árvore da preguiça. Com dificuldade de se erguer, a árvore parece estar rastejando. Seus galhos se estendem por volta de 4 metros de sua copa. Lugar perfeito para uma foto, não é? Quando a chuva deu trégua, já estávamos no serrote. De lá estamos gericos e dunas móveis. Toda essa área que se vê pertence ao Parque Nacional de Preservação Ambiental. Possui uma área de 8.416 hectares. Só contemplação. A gente não tem muito tempo de ficar pensando em outra coisa, se não contemplar. E um bate-papo com um amigo daqui, faz um novo amigo ali. Foi muito bom. E nesse julgamento... A avaliação a campo é um pouco menos exigente que a avaliação aqui nas dunas. Porque a areia é mais fofa, tem regiões ali um pouco alagadas onde o animal pode atolar. Então exige um pouco mais do cavalo. Então realmente é bem diferente. E se teve desafios nessa etapa, o João Evangelista estava presente. Esse sonho de cinco anos era um desafio que nós cultivamos, que nós fazíamos algumas cavalgadas vindo de Fortaleza, da Taíba. Mas esse aí nós precisamos, só houve porque eram os parceiros corretos e trabalhadores. Hora da premiação aos vencedores da etapa. Na categoria iniciante, o campeão foi Paulo Sérgio Andrade Filho. Na feminino, a vitoriosa veio de Minas, Maria Benedita Cruz Neto. Na categoria adulto, o primeiro lugar ficou com Glaube Bezerra Carvalho. Na categoria master, o campeão foi Luciano Pessoa. E a disciplina que ele mencionou no primeiro dia de prova, deu nisso. É claro que a maior vantagem do Caminho do Machador é você fazer amigos, conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares como esse aqui, maravilhoso. Mas a premiação, ela traz consigo o desejo ou a satisfação de você ter conseguido atingir o objetivo que é ganhar. De todo modo, nós estamos aqui competindo. Na aberta, quem levou o melhor foi Eric de Souza Lima. O Paulo Sérgio recebeu o prêmio para ele. E aí